Operadores, Retalha, a gente tem aí então oito segundinhos pra finalizar esse primeiro ataque. No ataque a gente vai vendo aí a Liquid banindo a Ibana, eles que começam aí na fase de banjo, tá na sua defesa. E a FaZe Clan agora, será que ela vai pro Thatcher, Retalha? Maverick. Maverick, Dockby. Que interessante, tirou a Dockby. Ainda sobra, por exemplo. Banjo específico pra Liquid? Isso aí não, né? Não, porque a Liquid não vem utilizando muito ela. Óbvio que a Dockby pode funcionar no litoral, né? Operadores de Intel têm maior chance de funcionar. O que é estranho, na real, é o ban da Liquid, porque normalmente no litoral não se bane um hard breacher. É um dos poucos mapas, se não um único mapa que você, o ataque, às vezes prefere banir qualquer outro operador. E trabalha muito bem esse hard breacher, né? Porque trabalha, você tem como explorar soft breacher e não necessariamente pra todos os bons você vai precisar do hard breacher. E a mira do Nesk aí já tá disponível, né? Sim, a mira tá disponível. Você só tirou um eco e também um maestro. O que acontece muito é só aquele bombe que hoje em dia não é mais preferência, mas aquele bombe do quarto e também do home theater, que você tem o hard breacher que pudesse ser executado ali, né? Um termite ou um mi-banda. Desse jeito, você ainda tem um termite que ainda vai funcionar da mesma maneira. FaZe já vem pro ataque com o Zofia. Sexto pique de montanha pra finca. Sexto pique acontece na liquid, de Muzi pra Kaid. Buck, Nomad e Ash terminam a composição de ataque. Goyo, Smoke, Valkyria e Jäger finalizam a composição de defesa. Um ataque aí pra vir pra porradaria. É frente a frente, Meligene, porque com essa finca aí é pra trocação. É exatamente pra usar o pico de adrenalina. E o recu... Demorando pra carregar, né? Hã? Tá demorando. Demorando pra carregar? Alguém deve tá com... Todo mundo tá com... Se você for ver, né? Todo mundo deixou o jogo fora do SSD. Todo mundo é Alt F10 agora. Salvou o highlight ali do... Do Reduct. Foi o Reduct, foi, né? Ele fez um 4K. Ele fez quatro eliminações do jogo, né? E foi... Acho que foi clutch, alguma coisa assim, não sei. Tava de Jacko e demorou um século pra carregar o jogo dele. Que ele tinha apertado o Alt F10 pra gravar os últimos 10 minutos do jogo. Pra salvar e fazer aquele videozinho especial. E aí na hora a gente até comentou e... De ter feito, a gente acertou também. Fase de preparação. Salvando o highlight, né? Fase de preparação, começando então. Vamos que vamos. A gente tá com 10 segundinhos aí pra finalizar. Temos então Goyo, Jäger, Valky, Smoke, Kaid. Já na defesa da Liquid. Pro ataque, Ash, Nômade, Bucky, Finca e Zofia. Já tem pixel fechadinho agora do Sex. Na estatística da temporada passada, né, Retalha? A gente tem então Ibana, Dockby, Eco, Maestro, como... Com as porcentagens, né? Aparecendo pra você na tela. Ibana com 25%, a Dockby 11%. Então assim, não é um ban tão incomum assim, né? Você teve 11% de ban da Dockby. O que me surpreende, na real, são os 25% da Ibana. Pois é, né? Porque aquilo pega de todas as regiões, tá, pessoal? Essas estatísticas. Então, por isso que você tem um número ali um pouquinho mais alto. Se fosse pegar de Latam, às vezes você não tem nem estatística, porque às vezes o mapa acontece uma vez. E olha lá. Exatamente. Olha só o avanço. O Ion já consegue pegar o PSK. O Ion e o Mavi vão tomando conta do Bar do Sol. Tinha jogador marcado, era o Palu. Mas ele acabou fugindo, subindo ali pela escada azul. Se protegendo. Fica tranquilo agora na posição. Esperando ali o avanço dos jogadores do time da Faze. Saca esse queque de olho. Fica esperando a oportunidade de buscar uma iluminação também. O Moringa se protege dentro do bar. Nesk dá uma olhadinha na janela, mas não vê ninguém por enquanto. São dois escudos ainda dentro da área de bomba, né, Retal? Então, um pouco diferenciado por conta dessa entrada do gol e agora também. Nesk ainda fica procurando o jogador na parte externa. Não vê ninguém, porque, na verdade, todos os jogadores da Faze resolveram explorar o outro lado e a parte inferior. E o câmera, por exemplo, deu pra reparar antes, o câmera tava marcando ali o escritório do aquário ainda, aquele lado, pra marcar essas costinhas. Enquanto que a Faze tá tentando, o time da Faze aí, tá tentando trabalhar de baixo pra cima, talvez, pegar algum pixel pra eliminar os jogadores da Liquid. Exatamente. Tron destruído. O Iona tá se preparando. Ele ainda pode utilizar dois surtos de adrenalina ainda pra tentar ajudar seus compros de equipe. Já começa uma trocação, o Ion sofre um certo dano. Saca esse queque fica de olho também. Tá dentro do Narguilê. Olha uma flash passando, com a defesa ativa, consegue evitar. Pixel fechadinho, vai tentar ver se consegue encontrar o jogador. Será que pega? Tentou pegar a eliminação, causou dano, mas não foi o suficiente, Retalha. Se protege agora nos escudos. Tem jogador passando, o Sexy Cake consegue uma double kill. Vai quebrando agora o arame farpado, mas fica complicado, porque ele sabe que tem jogador dos dois lados. É o Palu e o Sexy Cake. Começa a fechar o Sexy Cake. Já garante também ir pra cima do cameraman. Olha só o Palu finalizando o Will também. O Astro, sozinho agora, contra quatro jogadores da Liquid. Na parte inferior vai sofrendo muita pressão. Ele vai tentando buscar. Será que consegue do outro lado da janela? O Astro se tentar passar, ele fica completamente aquado com 30 segundos. Não tem mais como, Retalha. Quatro jogadores vivos da Liquid contra o Astro. 25 segundos, ele já sabe ir na posição. Desativador na entrada ainda do Naguilê. Vai ser muito complicado, praticamente impossível pro Astro conseguir se recuperar na jogada. E olha só, tem jogador avançando. E o Moringa garante a rodada, então. Liquid 1x0 contra a Faze. Liquid 1x0, primeira defesa com o Sexy Cake. Mandando ali logo dois em sequência na escada do Good Vibes. Ali pro enterro, Meli. Porque marcou e ficou cravado. Ele teve cá informação também dos jogadores da Liquid de que a subida da escada do Good Vibes tava acontecendo por dois players. Talvez um, ele não sabia, eu acho que na hora se eram dois. Acho e acredito que a Liquid tava com câmera pro lado externo. Pelo menos quando ele rotacionou agora nesse finalzinho pra ir atrás do Astro. E ficar só estorvando ele, só atrapalhando. Ele depois puxou a câmera na hora que ele voltou. Então ele ficou de olho numa câmera. Ou era do bombsite, ou era na área externa. Então isso pode ter, com toda certeza, ajudado a Liquid. Sexy que não eliminou o Ion, porque a gente tá falando de MPX, né meu amigo? MPX, se você não acerta a bala na cabeça, esquece. O operador vai ficar lá tranquilão. O Ion conseguiu sair vivo. Mas esse momento aí foi talvez um momento de distração pra equipe da Phase. Porque o Sexy atirou no Ion. O Ion acho que não deu a call. Precisa de que o Sexy tava atrás do bombe. Ou até mesmo a Phase, quando subiu pela escada da Good Vibes, não imaginou que o jogador dali tivesse pixel e ângulo pra finalizar. Por isso que ele levou um e levou dois. Tem que lembrar que a equipe da Liquid tinha, eu acho que o Pescal, pelo menos um jogador, do lado da escada, no final da escada, ali em cima. Então ia ser a opção da... Os jogadores da Phase iam ter que subir cravados na sinuca, dentro do bombe e na esquerda. Eram três lugares diferentes. Então a chance da Liquid era maior. Sexy conseguiu travar. Se a Pescal ainda domina esse corredor, aí sim ia complicar pro Sexy. Porque depois ele ia ficar pressionado com o jogador no corredor, mais o Ion do lado de fora, né? Ia ter uma inversão ali de jogo. Eles nem exploraram aquário, né, Retalha? Eles nem quiseram explorar o aquário. Então ficou até com pouca opção, né? Sim. A Liquid já sabia praticamente tudo o que tinha acontecido. Vamos que vamos, então. 2 minutos e 40. Fase de preparação já passou. E o cameraman aí com a sua Ashe vai tentando dominar mais uma vez aí o bar do sol. São... 5 jogadores vivos ainda pra cada lado. Não teve nenhuma ameaça pros dois lados. O Palu vai se movimentando aos pouquinhos ainda dentro da suíte. Vai tentando abrir um pixel pra ter visão dos jogadores na parte inferior. Principalmente também caso aconteça um plant repentino, né? Ele pode ter a opção de também tentar neutralizar esses jogadores. Porque você consegue quebrar ali a suíte e também ter a passagem do banheiro pra aquele corredorzinho dos suprimentos, né? Sim, você consegue ter essa passagem. Troca de bombe, obviamente, pela equipe da Liquid, já que ganhou. Eles vão tentar trabalhar agora essa defesa superior. Com esse goio aqui pode ajudar muito. Enquanto ele tava vivo, né? Porque agora não mais. Mas de qualquer jeito, pelo menos, ele já obrigou a Faze a gastar ali um recurso. O Nesk, quando jogava com outro operador e tinha um escudo por ali, ele conseguia manter bem essa vantagem do corredor do VIP. É isso aí. Nesk agora sofreu um certo dano com o próprio escudo, mas de qualquer maneira a gente tem aí, ó. Mavi no lounge VIP. Vai quebrando todos os espaços pra ver se consegue enxergar os jogadores. Tá completamente aberto ali a cozinha. Nenhum jogador protege ela justamente por conta disso, né? Do Mavi tá quebrando toda essa parte de cima. E eles sabem aí que fica perigoso, difícil de conseguir neutralizar. Mas olha só o perigo. Vai tentar abrir pra tentar buscar a eliminação! Não! Quase que pega ali. Faltou um pixelzinho só pra tentar fazer essa varada e conseguir eliminar o jogador. Ion vai passando pela maleta. Espece-se caindo de ouro nesses escudos. Olha só o Nesk ainda. Vai tentando avançar e olha só o Plant, Retalha. Tá acontecendo o Plant surpreso. Ninguém tá percebendo, ninguém sabe o que tá acontecendo. O Cameraman já consegue finalizar. O Ion também. Belo trabalho da FaZe que vai neutralizando todo mundo. E o Mavi ainda tá esperando a passagem dos jogadores. Tá completamente ecoado. O Ion já consegue pegar o Nesk também. Bom trabalho da FaZe agora. São cinco jogadores contra dois. Palu vai avançando pela maletas. Mas ainda tem o arame papado. Já consegue enxergar o jogador. Pega de surpresa o Cameraman. Ainda consegue finalizar o PSK. Tá sozinho agora o Palu. Inverteu os papéis agora, Retalha. Naquela posição aí onde o Ais tava sozinho na primeira rodada. Agora sim, na segunda rodada. O Palu agora que tá totalmente indefeso, né, Retalha? Não tem como vencer. Já passou o tempo do desativador. E a gente vai ver então um a um. Tem jogador marcado, vai tentar buscar só pra melhorar um pouquinho os stats. Na shotgun atrás da árvore, Retalha. Ainda assim não deu tempo suficiente pra levar. Vamos que vamos. Zofiazinha agora marotou atrás da árvore. Beitou ali o Palu nesse finalzinho. Situação que não tinha como, tá? Eram quatro jogadores vivos, mais desativador iniciado. E a FaZe agora também muda esse ataque aqui pra cozinha. Obviamente é um bomb site diferente, então você tem que tratar de uma outra maneira. Mas não foi tão simplificado igual aquele ataque que eles tentaram só por baixo do Narguile e forçar a escada do Good Vibes. Agora se você reparar, você tinha jogador então dominando a parte na verticalidade, dominando por cima a cozinha. Era uma ave fazendo esse estrago. VIP sob domínio da equipe da FaZe. O Cameraman veio por trás e conseguiu entrar no estoque pegando assim um dos jogadores da Liquid de surpresa. Teve um jogador incapacitado. Eu não sei se foi esse daí até que o Cameraman conseguiu a finalização, mas de qualquer jeito. A FaZe espalhou praticamente ali pra lateral da cozinha e vertical. Eles meio que ignoraram o outro lado. Então deixaram o Aquário, o Narguile ainda assim. Você tinha que ter domínio mais Aquário, o escritório embaixo do Aquário, até a própria sala de vigilância e depois as malas e o comiteter. até o quarto pra equipe da Liquid. Então a Liquid acabou não tendo essa percepção de que o domínio só do VIP possibilitaria a FaZe de iniciar o desativador. Eu acho que eles não ficaram tão confiantes de que a FaZe seria... Não é nem louca, mas arriscaria um plant por ali. Porque foi exatamente... Do nada o plant aconteceu e a Liquid até então não tinha nenhuma movimentação pronta pra tentar counterar esse plant. 1x1 então, 2052, terceira rodada no mapa litoral. Lembrando mais uma vez, isso aqui está chegando agora, segundo jogo de hoje, Nip e Elevate no primeiro jogo. Acabou um 7x3 pra Nip. Elevate tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu. Acho que começa a se movimentar. Vai fazendo o rapel. Polite desconfiado, passar jogador por baixo, não vem ninguém por enquanto. Tem o Mavi. Enquanto isso, vai dronando. Vai passando ali o seu drone na parte superior e o cameraman já tem dominado já a varanda. A varanda do DJ. Ion de olho. Coloca já um air jab pra se proteger também de rotações dos jogadores. Na maleta ainda. Inclusive, tem um jogador por ali, né? Tem um jogador muito próximo. Ele vai deixar um dronezinho na marotagem e na malandragem que pode surpreender realmente o próprio PSK, que já roubou um dronezinho também a seu favor, né? Olhou pros dois lados, não vê nada. O Nes tá esperando a oportunidade pra isso mesmo, né? Pra tentar rushar e tentar pegar alguma eliminação. Não viu nada por enquanto. Não viu também Claymore. Vai tentando passar pro outro lado. Será que ele encontra alguém? Não vê nenhum jogador? Faz o prefire rapidamente? Já foi explotado e já tem marcação ainda dos jogadores? Do time da Faze por cima. O Nesca avançou totalmente às cegas ali, né? Ele foi na sorte pra ver se encontrava. Olha o drone marotado do Iona identificando o Sexy com a C4 na mão. Exatamente. Que perigo, né? Olha só o perigo ali de informação. Tentou jogar a C4 pra surpreender, mas não pegou. O Mavi já ficou na malandragem. A C4 funcionou, mas só pra abrir um buraco aí pro time da Faze. Exato. Abriu um pixel ali que pode ser bom pra Faze depois. Exatamente. Palu. Tem jogador olhando pra ver se tem RDA. Mas agora consegue encontrar o drone ou não? O PSK vem de apoio. Junto com o Palu. Pra tentar buscar. Jogou uma flash. Pra tentar se adiantar ainda na frente dele. O Ian ainda consegue levar o Palu. Retalha. Impressionante. Passou mais uma vez. Teve recuperação ainda com a finca da Faze. Do Iona. Ele consegue ainda destruir o PSK, o drone. Vai tentando abrir pra ver se consegue enxergar primeiro. E o Ian garante uma granada logo em seguida. Já vai pegando em cima do Sexy Cake. A Faze vai dominando essa rodada. Já consegue pegar também mais uma eliminação. Uma ave. Belo trabalho. Moringa ainda de olho. Tem jogador pelas escadas. Vai tentar forçar no gás tóxico. Na frente dele é finalizado. Pelo Cameraman. E a rodada vai pra Faze. Retalha. Vamos que vamos. 2x1. Rodada pra Faze. 2x1. De virada então. Pelo menos agora. Nesse início. Nessa terceira, quarta rodada agora. Que a gente vai começar. Faze dominando o mapa agora. Tendo controle. Trabalhando bem esse corte de rotação. Principalmente o Ian nessa função. O Ian ali tava numa função solo. Contra dois jogadores. Palu e PSK tentando trabalhar junto. E mesmo assim. O Ian conseguiu ganhar a trocação. Primeiro a vantagem do AirJab. O Palu já foi a primeira vítima. Então aquilo já alertou o Ian. Mas mesmo assim. Antes provavelmente era ele que tava naquele drone. Do lado do AirJab. Então ele já tava atento. Imaginava que essa rotação pudesse acontecer. Pela equipe da Liquid. Enquanto isso. A Faze tava trabalhando também do outro lado. Em cima do bombsite do Bar Rosa. E também do Bar Azul. A gente viu o Iona identificando o próprio Sexy. Que ia fazer a C4 em cima do Mave. Se você não tivesse aquele drone. Talvez o Mave pudesse ser vítima de uma C4. Então era um jogador e um Bucky. A menos pela equipe. O que ia dificultar. Faze trabalha novamente com essa composição. Se não me engano. Acho que já é a quarta rodada. Que eles estão trabalhando. Então. Ash, Nomad, Bucky, Finca e Zofia. Então uma composição que você traz. Muito gadget explosivo. Pra destruir o Nesk. Que tá com o escudo dele. Do Goyo a todo momento. Então você vai precisar de granada. Você vai precisar de munição explosiva da Ash. Ou da Zofia. Você tem quatro granadas. Com o Iona e com o Mave. Com o Bucky e com a Finca. O bônus. Pra você controlar o recuo com mais facilidade. Trocar mais fácil. Com a Finca também. E a Nomad pra cortar as rotações. Que já são difíceis pra defesa. Com a Nomad ainda. Fica ali mais complicado. Com o Iona e com a Finca. Iona com cinco eliminações. Vai sendo destaque por enquanto aí. Do tipo da Faze. No ataque mais uma vez. E agora o Palu. Vai esperando a oportunidade. Talvez aí. De conseguir conquistar algum dronezinho a seu favor. Ou até pegar alguma eliminação. A Astro. Quebrou a parede ali do estoque. O PSK começa a subir com muita cautela. Marca todos os Pixies. Iona ainda com a sua Finca. A Finca do Iona. Tá atrapalhando muito também a Liquid Vietalha. Porque tá dando uma sobrevida na hora da trocação. E faz a diferença. Mas olha só. Acionou na hora agora. Também. O Iona. E tá com metade da vida o Ion. Talvez. Se não tivesse acionado. Poderia até ter caído. Incapacitado. Talvez. Com toda a certeza. Ela ajuda nessa hora. Eu não sei. Eu não lembro em relação a penalidade de H.S. Se ainda é insta-kill ou não. Mas numa trocação, cara. De perto. Tiro no peito no peito. Você vai ter a vantagem de aguentar um a dois tiros ali. Do seu adversário, Melly. Exatamente. Acionou o segundo já. Só falta só mais um agora o Iona. O cameraman continua quebrando a parte superior ali do aquário. Volta. Faz o rapel provavelmente pra ir pra parte superior. Vai se movimentando aos pouquinhos. Agora também o Mavi junto com o Ion no Bar do Sol. Vai vendo se consegue enxergar alguém. Não vê ninguém por enquanto. Vai vendo também se tem passagem até descida de jogador pelo alçapão. E o acho no banheiro. Ainda espera os jogadores da Liquid. Mas a Liquid agora resolveu recuar pra bomba, né, Retalha? Recuou pra bomba. E só espera a oportunidade. Mas olha só o que acontece. Começa a quebrar. Sexy Cake já volta. Ele que tá com o Legion. Ele ia em direção ao Narguilê. Mas viu que não tinha possibilidade. A Faze que sofreu muito pra avançar nesse bomb site. Agora vai tentando buscar o jogador. Tenta pegar a eliminação com sucesso. Belo trabalho do Sexy Cake. Garantindo pra cima do Ion. 52 segundos agora. Vai tentar cozinhar uma granada. O Sexy Cake já se afasta. Fica preocupado. Já tenta pegar o desativador também o Mavi. Passou. Tá tentando ver se tem oportunidade ainda de avançar. Olha só o cameraman também. Já jogando uma flash no bar. Pra evitar. Tem um escudo ali do lado. Nossa, tem um jogador no rapel da janela. Exatamente. Gás tóxico. O Astro agora vai identificar provavelmente. Não vai ter como passar, Retalha. Olha só o perigo. Já vem quebrando a janela. Fica complicado. O PSK já consegue eliminar o Mavi na parte inferior. São três jogadores contra cinco. Agora da Liquid. C4 do Nesk. Pegou também o Iona. Agora não tem mais como, Retalha. Doze segundinhos. O Astro e o cameraman sozinhos. Vai tentando varar. Não enxerga os jogadores. Não sabe da posição. Varando também o Balgão. O Nesk já finaliza o Astro. Pra levar o round então. E o empate pra Liquid. Dois a dois. Tudo igual. Dois a dois. Tudo igual. E realmente esse é o Bomb. Onde a Liquid tem ali aquela vantagem. Até trabalhando diferente. Como você pontuou, Amelie. A Liquid trabalhou mais secuado. Trabalhou ali mais próxima do Bomb Site. E até por isso o Sexy Cake sabe que num determinado momento ele tem que forçar aquela marcação de cima pra baixo pra tentar eliminar um jogador e jogar a pressão pra equipe da Phase. Porque senão a Phase começa a martelar na janela, no avanço da varanda ou até mesmo depois na escada abaixo. E os jogadores ficam muito presos a um corredor só. Você pode se considerar assim. Se a equipe do ataque conseguir tirar a Liquid do Bomb Site, eles vão ficar presos no corredor. E aí fica fácil até pra Phase marcar. Mesmo assim, a Phase vai lá, tenta quebrar de baixo pra cima. O Sexy pega uma eliminação, recua, não trabalha mais tão avançado por ali. E a Phase já começa a se perder no final de rodada. Se perder porque é muito difícil de você avançar também. Você não tem tanta opção. Acho ainda que eles poderiam tentar trabalhar um pouco do aquário, um pouco ali do outro lado, ao invés de tentar insistir nesse domínio do Bar Rosa, quebrar por baixo do Narguile, e aí sim tentar avançar a varanda ou por onde seja. Mas ainda o foco principal deu pra identificar que da Phase era tentar pegar o Narguile através dessas posições. Eles não tentaram trabalhar o outro lado, até mesmo aquele plant ao lado da bomba na sinuca. E o Sexy kick, full head dot, hein? Onde ele tá, ele tá com a head dot na mão. Ele resolveu... Ele já conversou, uma vez eu tava vendo ele falando em live isso, que ele gosta bem da head dot. E antes ele já utilizava no maestro, né? Antes do pessoal começar a ser obrigado agora a aderir a mira de corto alcance, ele já tava utilizando no maestro head dot. Verdade. Tá aí, ó. Então, 2x2, empatadíssimo jogo. Esse jogo não tem nada definido, né, Thalya? Não tem nem como imaginar o que pode acontecer realmente nesse jogo. Tá tudo igual, mas aí tem aquela coisa, né? A defesa é sempre a vantagem, né? Então a Liquid tem que ganhar um pouquinho mais de rodada. E tem que pelo menos fechar um 4x2, eu acho, na minha opinião, pra poder ficar tranquilo. 3x3 ali, não sei se vai ser tão bom pra eles. Mas eles sabem jogar muito bem o mapa litoral, né? Vamos ver o que a FaZe vai ter pra aprontar contra a Liquid na defesa, né? O problema é que agora a Liquid não vai poder voltar pra aquele bombe do Narguile, né? Vai ter que trabalhar agora esse bombe. E depois, uma segunda alternativa, se conseguir essa vitória. O único bombe que eles venceram, por enquanto, foi realmente o Narguile e a Sinuca, Então isso fica difícil, mas às vezes na segunda opção de defesa pode funcionar. Exatamente. O Mario agora só esperando, já viu o Aranhinho. Tá ali do outro lado. Vai quebrando o janelão agora do Lounge VIP. E vai colocar mais um drone. Aquilo que me parece é um jogador só no bombe. E são 4 pra fora, Melly. É isso mesmo. É. Eles estão tentando forçar realmente a marcação dos jogadores por cima, né? E vai ter caçada. O Ian já colocou a R-Jab, mas vão quebrando tudo. O Palu na parte superior, fazendo a mesma jogada que eles fizeram da rodada anterior. Será que ele funciona? Não sei. O Moringa fica de olho. Só esperando a oportunidade. Pode ter avanço também, mais uma vez, de um jogador da Face pra tentar fazer aquele planta de surpresa e o Moringa não conseguir avançar pra tentar impedir. Essa que é a parte perigosa. Mas ele tá de smoke, né? Ele pode jogar o gás tóxico ali no tempo certo. Um minuto agora, dá pra se aproveitar desse gás tóxico muito bem se ele ainda não utilizou. Começa a avançar aos pouquinhos o Iona de olho. O Cameraman já consegue pegar o Palu. Vai abrindo espaço. O Nesk consegue pegar agora na passagem do pré-fire do Mavi. Já mais uma eliminação. São quatro jogadores contra quatro. Ele é só o que eu falei. O gás tóxico vai atrapalhar por demais. Mas o Cameraman consegue entrar rapidamente na suíte. Pega o jogador de surpresa. Mas tá com pouca vida agora. O Iona fica preocupado. Será que ele vai ter chance de avançar? Sexycake ainda na frente. Consegue ainda levar, retalha. Mas o Iona garante pra cima do Moringa. Pode tentar pra fazer o plant. São três jogadores ainda. Vão tentar fazer na marcação. Mas talvez não saibam dessa posição agora. Com 20 segundinhos. O Nesk tá nas costas. Mas o Cameraman tá aguardando a oportunidade. São dois jogadores contra três. Vamos ver como é que vai ser o retake agora dessa bomba. O Nesk vai se afastando. Pra ver se consegue encontrar algum jogador no banheiro. E cadê o outro jogador? Olha só o Nesk! Garantindo pra cima do Cameraman. Mas cadê o Sexycake? Sexycake nas costas. Tentou surpreender, mas não conseguiu, retalha. Ele avança pro outro lado. Já deve ter ouvido na frente dele. Passa pra parte de trás. E acaba sendo neutralizado. O Iona surpreende o Nesk. E garante mais uma rodada de ataque, retalha. Três a dois. Vamos que vamos. A diferença dessa rodada é que eu senti a FaZe conseguindo eliminar... Eu acho que em comparação a outra rodada, a FaZe conseguiu eliminar mais jogadores na parte superior. E o Cameraman, que antes tinha sido muito importante pra eliminar o Moringa dentro do Bombsite, depois acabou rotacionando. E a FaZe continuou ainda assim com o domínio do Bombsite. Mas agora eu acho que a FaZe ficou um pouquinho mais preocupada na parte superior. Até por isso, a gente teve um número maior de baixas ali entre os jogadores. Então, na tentativa de retake da Liquid, sobra o Nesk e o Sexy. A FaZe, com três jogadores marcando as três entradas, os três posicionamentos, tava tranquilo ali. E o Nesk deu uma balinha pra cima do Cameraman. Não sei se ele chegou a imaginar se ele tinha cá ou informação. Ou simplesmente na hora que ele apareceu com a mira na parede, ele viu algum pixelzinho que o Cameraman tinha feito já naquela parede do banheiro. Porque o Cameraman tava colado na parede exatamente por isso. Tinha feito aquela marotagem, provavelmente, de pixel de bala ou de soquinho. E aí o Nesk foi lá e devolveu. Mesmo assim, quando o Sexy cai pelas costas, o Astra elimina ele, faz barulho por ali. O Iona escuta o Nesk correndo, porque o Nesk fitou na entrada da cozinha. E aí, por isso que o Iona já tava cravado. E o Nesk foi atento ao... foi mirado em direção ao Asp, porque eu vi o Asp quebrando o arame farpado. Ele não imaginava, não sabia que o Iona tava no cantinho. O Iona só plantou o desativador e depois ficou na dele. Quietinho por ali, 3x2. Mas ainda assim é possível ter um 3x3. Terminar empatado esse jogo. Tá muito difícil realmente de prever o que pode acontecer, Talia. Talvez seja definindo os mínimos detalhes da última rodada, né? Então, nunca se sabe. Mas o empate é totalmente possível. Pelo que os dois times estão jogando, né, Talia? Por enquanto, tá totalmente aceitável se for um 6x6, por exemplo. Mas vamos lá. Phase e Liquid. Ó, a última rodada é a Liquid muda. Trabalhando com o Nesk de vídeo. Nas outras rodadas, esse vídeo não apareceu. Exatamente. Ó, ele que ativou, talvez ele tenha ouvido aí o barulho de algum drone. Passou rapidamente, não vê nada por enquanto. Ele viu ali, eu acho que agora sim, ele sabe da posição, consegue quebrar. Ele tava ali até marcando o barco. Olha, eu acho que tem drone por ali, tem jogador indo pra lá, talvez alguma coisa. E na marcação ele continua aí, dentro dessa escada azul. O PSK fica ainda dentro da sala de segurança. Ele vai esperando a oportunidade também pra quem sabe surpreender algum jogador do time da Phase. 1 minuto e 57, bastante tempo ainda pra trabalhar o time da Phase no seu ataque. E o Iona, ainda por cima, o cameraman fazendo o trabalho de drone, já vai encontrar mais um jogador, sabe da posição. E agora ele sabe que também tem a tranquilidade de poder avançar nessa posição do lounge VIP. Vai ter trocação, o Paulo tá sofrendo muito dano, fica complicado pra ele. Vai ali tentar evitar que seja eliminado, descendo ainda pelo alçapão, se protegendo, voltando pra parte inferior. E a Fraser ainda não imagina que o Palu desceu pelo alçapão. Segue-se na C4, leva o Ian agora, Amelie. Exatamente, é o trabalho. Olha só o perigo. Tem avanço de jogador, tenta surpreender, consegue. Cameraman pega o Nesk, de surpresa, e ele fica meio perdido ali, sem saber o que fazer. E é eliminado pelo Moringa, mas o Ashton também já consegue levar o Palu. O Mavi pela parte superior ainda. São três jogadores contra três novamente. Será que eles vão conseguir fazer o plant? A própria Faze tá trabalhando diferente também essa rodada, né, Retalha? Apesar de ter a mesma composição aí de ataque, o Bob Sight é do Bar Azul e o Bar do Sol. E ainda esse alçapão, né, por cima, não tem como quebrar, não tem hard breacher, não tem essa possibilidade. eles vão ter que achar os jogadores e tentar, com tudo, entrar pela janela ou até pela essa entrada principal agora com o Iona. Tem um jogador do lado do Iona. Olha o PSK, hein? É o Moringa. Exatamente, pode tentar surpreender. Ainda esse gás tóxico ainda pode atrapalhar a vida de todo mundo. Tirou ele da mão, tentou ali surpreender, não tem ninguém. Gás tóxico agora, no tempo certo, time perfeito pra atrapalhar a vida dos jogadores do time da Faze agora. Será que eles vão tentar reverter? Fica se protegendo o PSK pra se manter vivo. O Moringa já consegue pegar o Iona. O desativador tá no chão, Retalha. Tentou inverter pela janela e o Moringa inteligente fica na malandragem. Espera que o jogador vai passar, mas acaba sofrendo dano. Foi incapacitado. Ainda tem marcação dos jogadores. E a gente vai vendo o time da Liquid levando a rodada 3x3. Tudo igual, Retalha. Olha o perigo, Retalha. 3x3 e agora a Liquid. Perigo desse jogo. É, meu amigo. Quem votou na vitória de alguma das equipes aí tem a chance de errar, quem sabe se seguir pra um empate 6x6, mais 3x3 na primeira metade. Eu acho que um resultado válido. As duas equipes jogaram bem nas suas funções, tanto de ataque quanto de defesa. Então, eu acho que ali foi bem merecido. Meli, a gente tem uma Liquid agora se adaptando pra última rodada de defesa. Trabalhando um pouco melhor essas câmeras da Valky. Já estavam presentes desde o início, mas com uma C4 funcional. A câmera da Valky ali em cima do bar ficou marotada. e através da C4 o Sexy conseguiu punir um jogador. Conseguiu eliminar então assim um jogador ao mesmo tempo. Você tem o Palu gastando tempo da equipe da Phase lá do outro lado do mapa e depois só assim retornando pro Bonsight. Naquela queda do câmera o avanço foi muito bom. Ele conseguiu surpreender o player. Só que aí como você disse ele desesperou. Ainda durante o reload ele resolveu pular de volta numa situação que o câmera ia ficar no meio de dois jogadores ali. era um jogador pelo bar rosa e um segundo pela área do bar pela área do banheiro e cozinha. Então não sei se esse segundo podia aparecer. Mas eu acho que de qualquer maneira o câmera ia ficar numa posição arriscada porque do lado dele também você tem um bar azul quando você está no jardim. E por padrão todas as equipes quebram toda a parte inferior do bar azul porque daí você consegue enxergar algum jogador transitando nesse jardim ou até mesmo passando aqui no lobby onde o Mavi está atrás daquela parede. mas a equipe da Liquid acabou trabalhando melhor essa defesa. 3x3 então o sétimo rodado acontecendo. Oi? Adios drone. Sétimo rodado acontecendo a gente está aí então com um 3x3 6 iluminações para o cameraman e 6 também para o sexy cake e os jogadores que mais eliminaram. E olha câmera padrão retalha câmera padrão retalha completamente livre o Aja está ali sabendo de tudo que está acontecendo e vai explorar. Ninguém se preocupou com essa câmera e olha só a movimentação. Olha ele na maldade que ele sabe que o PSK está aí. Ele sabe que o PSK está ali tentando passando o jogador agora sim vai quebrar e ele voltou. Voltou acabou a preocupação também mas tinha uma clima hora ali na janela na janela não e ele só não foi porque ele não teve a certeza se o PSK continuou lá. Como ele puxou a câmera de novo e não sabia não dá para ver é o ponto cego da câmera então ele ficou na dúvida mas se tivesse alguém na câmera todo tempo monitorando para ver se o PSK ia sair ou não podia ser uma chance de kill. Ou talvez não porque olha só a muretinha o PSK estava atrás da mureta poderia ser surpreendido na verdade nessa posição. Teria que ver o tempo de reação do PSK ali na saída do drone porque ele estava dronando. Exatamente. Palu agora vai avançando rapidamente fica tranquilo ainda para se proteger já acha. Opa agora sim demorou mas achou aí uma go mine uma go mine o Mavi quebra rapidamente coloca uma câmera lá na parte de fora teve C4 do Iona acho que meio que no feeling para tentar pegar o Palu de surpresa mas não conseguiu sexy cake passa rapidamente tentou colocar carga de demolição agora o Palu hesitou ficou parado esperando para ver se achava alguém não vem ninguém por enquanto passa mais uma vez o PSK agora para a parte de trás o Neste fica marcando vai jogando uma granada meio que a esmo ali para ver se apareceu algum jogador tem jogador à sua esquerda olha esse pixel quase ali se fosse um pouquinho mais para o lado ele conseguiria talvez até enxergar o jogador Astro vai dando a cara também vai se arriscando um minuto agora de rodada para finalizar olha quem vai levar primeiro pode ter a trocação lá em cima o Astro e o Neste o Neste acabou dando tiro ali mas não achou o jogador passou pelo outro lado do muro vai tentando ver se consegue achar não vem ninguém por enquanto mas ainda esse drone vai tentando ali explotar o jogador já sabe da posição vai ficando complicado agora ele encontra o Astro teve que se afastar passar para o outro lado na sua esquerda pode surpreender os jogadores mas vai ficando cada vez mais difícil e a trocação vai ser insana nesse final de rodada Retalha quem leva a melhor agora é o Iona com a sua shotgun PSK também vai tentando varar o Iona consegue garantir a eliminação em cima do Sexy Cake e o desativador está no chão PSK ainda desse lado ele vai tentar avançar para tentar buscar a eliminação para o Iona mas vai ser surpreendido o Retalha porque estava no ponto cego o Mavi Garante também em cima do Namoriga só sobra o Nete sozinho totalmente acuado agora ele vai sendo finalizado pelo Cameraman 4 a 3 Retalha vamos que vamos é já deu para ver que as duas equipes tem dificuldade aí para avançar aqui nesse nesse bom site a Liquid ainda conseguiu garantir a última vitória perdão a última defesa por ali a Faze não conseguiu garantir o ataque o primeiro ataque da Faze foi bem sucedido agora a equipe da Faze defendendo trabalhou só com o Iona ali pegando 3 jogadores essa última entrada que a gente teve na portinha naquele corredorzinho para o Bar Rosa no hallzinho do Bar Rosa você tem o Iona finalizando um player o Sexy acaba abrindo tarde demais então o Iona tomou alguns tiros do Sexy depois antecipou ele com a shotgun ali praticamente se você cravar a mira no peito do jogador aqui é praticamente certo pelo menos incapacitar o adversário e o terceiro apareceu num tempo diferente talvez se esses dois jogadores fossem para o mesmo ponto juntos eles pudessem até surpreender o Iona o problema é que quem vem da porta normal e não da janela desse hall tem que marcar antes disso o pixelzinho do sofá ainda tem que ter aquela posição de vantagem se você não tiver a certeza de que aquele lado está limpo e você abre marcando o Iona nesse canto o adversário pode ficar no ponto cego ali onde o cameraman está reforçando só que do lado de dentro então não dá muito bem para você avançar se você não tiver aquele domínio vertical ainda que a equipe da Faze gastou o tempo da Liquid ali naquela brincadeira com o Nesk o Nesk estava de Sled acabou ficando marcando muito tempo o Astro atrás talvez o Sled pudesse ser mais importante para tentar tirar o Iona ou até garantir esse lado limpo as duas equipes então tiveram bastante dificuldade primeira rodada de defesa da equipe da Faze se a gente for analisar aí os banhos de Itália está influenciando esses operadores banidos você acha? acho que não sinceramente é mais o conhecimento dos dois times mais conhecimento o Maestro talvez pudesse impactar para a defesa com a questão do Ivo mas a 12 mas a 12 não perdão mas a Alda opa deixou uma C4 na malandragem Nesk passou ali deu um drible numa aranha ficou ali quieto olha só C4 que pode pegar voltou voltou e os jogadores também da Faze ele recolheu 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 a C4 acho que ele ficou preocupado demais ali em perder essa C4 e talvez aproveitar numa próxima rodada se tivesse uma camerazinha da Valk ou um drone roubado naquele momento para expotar e dar cal por ali era kill na hora errou de novo essa C4 vai ficar aí vai ficar aí não vai não beleza tudo bem tem braços longos enquanto isso ele está ali insistindo e já sofreu um certo dano o cameraman acabou passando vai ter aí carga de demolição o Iona e o Asso na parte inferior Mavi também todo mundo ali avançado na frente do lobo principal o Iona recua deu uma olhadinha no corredor da mala não vê ninguém por enquanto 4 a 3 rodada 8 acontecendo e agora esse drone consegue enxergar um jogador o Asso vai tentando ele buscar por cima tem ali quebra para tentar enxergar o jogador ali na defesa o Palu continua marcando tem jogador indo para a parte de fora ficou preocupado ainda o Ion volta mais uma vez para o bar do sol o Ion acho que ele foi só chamar atenção ali para poder tirar a atenção dos jogadores e desconcentrar eles vai falar estou aqui nas costas ainda vem atrás de mim exatamente tem jogador marcado o drone passou Moringa começa a se aproximar ainda do lounge VIP vai vendo se consegue encontrar ainda na parte de baixo vai achar olha só o jogador na frente dele tentou pegar e caçar não consegue acaba sendo ali pressionado ali pelo lounge VIP não consegue buscar eliminação nenhuma o time da Liga está tendo muita dificuldade de entrada mas o Palu já consegue pegar o Ion já devolveu para cima do Moringa são 4 jogadores contra a corta agora com 30 segundinhos quem é que vai levar melhor o Ian o Asta agora se defende mais uma vez o PSK está esperando oportunidade vai jogar cápsula vai atrapalhar mas o Asta na frente dele e acaba sendo finalizado PSK surpreende 4 jogadores contra 3 15 segundos agora o Palu já leva o Ian vai abrindo espaço para tentar fazer o Plante olha só o Palu minha gente e o Cameraman nas costas será que ele vai conseguir surpreender 5 segundinhos plantou o desativador e é finalizado rodada de vitória para o time da Liquid vamos que vamos olha esse jogo Retalha esse jogo está com cheirinho de empate 4 a 4 é real a gente tem o PSK então finalizando 2 Palu finalizando 3 players nessa rodada uma rodada que vira a favor da Liquid de a partir dos 16 segundos porque até então eles tiveram bastante dificuldade não identificaram ali um ponto fraco o trabalho vertical em cima do Bombsite também não rendeu muito resultado você viu que eles tentaram encontrar jogador não encontraram mas para o final quem foi que levou a kill foi no caso o Iona e o que funcionou mesmo foi a entrada no desespero para dentro do Bombsite e bora lá cada um pega sua kill e sim e simbora o Ion acho que acabou sendo a primeira vítima provavelmente porque ele estava mais solto pelo Barrosa então como ele tinha saído aquela hora se espotado por ali a Liquid já tinha um jogador mais atento para essa rotação dele 4 a 4 quero ver o que vai acontecer agora nesse Bombe do Narguile e da Sinuca é o Bombsite que a Liquid defendeu muito bem a FaZe não conseguiu atacar vamos ver se a FaZe vai conseguir manter esse ritmo da defesa aqui na bomba ou se a Liquid vai superar e conseguir abrir a vantagem aqui nesse jogo esse jogo que começou com a vantagem da FaZe a FaZe ficou sempre à frente no placar e a Liquid sempre foi empatando até então isso aí nona rodada 7 eliminações para o Câmera e 6 para o Sexy Cake ainda não mudou muita coisa mira agora sendo utilizada pelo time da FaZe tem abertura ainda aproveitar que tem mira não custa nada vai ter visão completa do Bombsite do Aquário eles já estão esperando realmente que a Liquid tente explorar o Bombsite do Aquário não o Bombsite da Sinuca que é a entrada pelo Aquário eles estão esperando realmente uma possível entrada ali pela Sinuca mas de qualquer maneira tem câmera da Valk aí do Narguile então tem informação suficiente não deu muito certo ainda tem jogador são dois o Sexy Cake ficou muito esperto para essa marcação e olha só o Astro sofrendo muito dano também retalha não deu muito certo aí para o time da FaZe esse pique e olha tudo isso porque eles queriam pegar na verdade não era nem o Sexy Cake era o Nesk que estava ali na entrada o Sexy Cake que estava lá no forte lá no castelo e esse pique essa tentativa de pique provavelmente já era prevista pela Liquid ou pela Liquid ou porque eles tinham a intel de que a FaZe fazia isso ou que os jogadores pudessem ou até mesmo eles viram alguma câmera vindo para fora e ficaram só beitando só esperando e forçando a FaZe a cometer esse erro mas na real tinham dois jogadores cravados ali exatamente e o Ana percebeu ele que tinha possibilidade de fazer um strep rápido para a direita ao invés da esquerda para ter uma visão melhor e mais aberta ali da entrada da sinuca então quebra a parede Nesk vai jogar um drone vai identificar a posição também do Iona se eles conseguirem dominar esse bar ainda pode ser interessante o Moringa vai quebrar tudo tem ainda uma Claymore na janela mas aquela Claymore na verdade eu colocaria na saída ali do bar do sol não sei se tem também porque ainda pode aí acabar surpreendendo os jogadores pela parte externa ainda agora tem o trabalho de drone o Iona consegue pegar o Moringa vai fazendo esse bom trabalho tem o drone na parte inferior sabendo que tem essa possibilidade Retalha o câmera estava embaixo mas o drone estava informando para o time da Liquid que era possível o plano desativador e agora como é que fica a face Retalha três jogadores o Sexy King consegue pegar o astro do outro lado na janela ainda tem nesse aquário vai tentar jogar uma C4 para surpreender não consegue PSK finaliza o cameraman na entrada agora do buraco quebrado por ele mesmo o Mavi é finalizado pelo Nesk vamos que vamos então a Liquid vai à frente no placar agora fez que vai ter que buscar esse empate nesse jogo então para conseguir manter tudo de igual para igual no 5x5 a Liquid pode abrir o 6x4 aqui pelo menos duas rodadinhas ali do fica da duas a uma rodada do match point e duas de vantagem em cima da FaZe um trabalho bem orquestrado como se a gente apontou que a FaZe não atacou pelo aquário em nenhuma das tentativas agora a Liquid fez questão de focar o primeiro ataque naquele lado mesmo ignorando o fato de ter um espelho negro como vantagem o Iona até quebrou o espelho negro e conseguiu uma eliminação se não me engano eu acho que não foi nem naquela área talvez foi pelas costas eliminando um jogador no rapel no janelão e depois na hora que o Iona continuou tentando pegar o pixel não sei se o Iona sabia do plant se teve essa cal na equipe da FaZe mas o Iona continuou cravado e o Nesk só deu um strafezinho rápido e conseguiu a eliminação o Nesk tava dando cobertura pro Sexy Cake nessa tentativa de plant foi relativamente um plant tranquilo e safe você não teve a marcação de baixo como você disse tinha um drone marcando ali o bar azul você não teve um jogador avançando embaixo mesmo tendo pixel não teve tentativa de C4 o cameraman ficou o tempo todo ali dentro do bar do sol não sei exatamente o que aconteceu aparentemente tô deduzindo aqui tô supondo eles não sabiam desse plant retalha porque o câmera poderia mesmo com aquele drone tentar impedir esse plant e uma rodada onde você já começa com a desvantagem numérica e com a pressão também de ter um jogador muito ralfado que era o Astro então porque a FaZe tentou puxar uma agressividade maior naquele início tentou fazer o pique e acabou sendo extremamente punida ali numa homicide que poderia ter trabalhado um pouco mais safe pra dentro aqui do litoral exatamente vamos lá 5x4 rodada deles acontecendo temos então aí jogadores do time da Liquid fazendo seu trabalho de ataque mais uma vez lembrando que ainda tem muito jogo pela frente né Thalia ainda teremos aí dois jogos pra acontecer esse é o segundo jogo apenas Black Dragons e MBR é o terceiro jogo de hoje exatamente e a gente deixa aí o cereja do bolo pro final né T1 buscando o tempo todo sua redenção e a NTZ querendo se manter na frente ali querendo se manter em primeiro lugar caso a FaZe não vença né ainda tem que observar isso vamos que vamos 1 minuto e 50 rodada 10 vai passando o tempo agora o Nesk fica de olho marcado Iona na parte inferior o Ian também dando uma olhadinha na entrada do Barra do Sol pra ver se conseguiria passar pelo balcão o Moringa espera a oportunidade de avançar também e começar a quebrar tudo fica em cima da cama pra se proteger de qualquer C4 qualquer coisa tem jogador ali mas eu acho que é do outro lado da parede né Thalia é do outro lado da parede então ele fica tranquilo o Iona ainda se prepara pra tentar jogar uma C4 tentar surpreender o Moringa vai continuar quebrando Mavi na marcação ainda do lobby quebra na parte superior já sabe da posição puxou a C4 acertou o Retalia Cameraman já consegue mas o Nesk já devolve pra cima do Mavi começam as trocações agora e as eliminações da FaZe contra a Liquid o Ash vai esperando passagem de jogador ainda pelo Alçapão PSK vai jogando uma cápsula de atordoamento pra ver se consegue encontrar alguém não vem ninguém economiza a sua última 54 segundos o Nesk fica de ouro do outro lado pra ver se vai ter rotação dos jogadores da FaZe olha só o perigo o Retalia tem jogador passando ali pelo Narguilê tá esperando a oportunidade o Cameraman também do outro lado o Will começa a se movimentar pode ser pego de surpresa consegue pegar a eliminação o Palu de qualquer maneira mas ainda tem mais um eles vão tentar marcar o Cameraman vai vendo se consegue enxergar o jogador não consegue ele eliminar e do outro lado o Palu vai tentando caçar é uma marcação cruzada tem plano desativador tentou buscar não conseguiu vai tentando avançar com o Smoke o PSK consegue pegar mais uma o Iona vai sofrendo muito dano o Retalia e o PSK não finaliza mas acaba a brincadeira nas trocações e eliminações pela Liquid Retalia e é match point da Liquid em cima da FaZe vamos que vamos o Palu veio por cima aqui para finalizar o Cameraman que estava sobrando por ali e dentro do Mombo 700 teve a trocação também em cima do Iona o Iona caindo elimina o Sexy Cake o Sexy não sabia naquela hora a gente sabia pela visão aérea então essa era a nossa vantagem mas se ele continua iniciando o desativador por ali ele pudesse talvez sobreviver eu não sei se o Iona tinha a C4 ou não para utilizar e para arremessar ali mas o Iona estava a princípio avançando na fumaça para tentar pegar para tentar pegar o plant só que a cobertura do Sexy quem estava de Zofia que era o PSK já tinha chego na porta então na hora que o Iona saísse o PSK ia acabar eliminando Liquid então controlando esse trabalho de cerco em cima da em cima da equipe da FaZe primeiro você tem a vantagem começando ao lado da FaZe com a C4 do Camer em cima do Moringa ele elimina um Bucky isso é muito bom para quem defende cozinha você não vai ter o Bucky quebrando depois tudo e abrindo mais Pixel do que o que já tinha sido feito só que daí você tem uma eliminação rápida do Nesk em cima do Mave então o Moringa caiu e nessa hora parece que o Nesk eu acho que pressionou a escada ou foi através do Pixel mas eu acho que foi pela escada pressionou o Mave naquele local e finalizou depois disso você viu o trabalho de marcação da Liquid até de dois pontos diferentes na parte superior o Palu encontrando uma kill ali ali na parte superior o Ion tentando escapar tentando rotacionar em uma dessas rotações a gente viu a marcação da Liquid atravessando parede pós parede e pegando os jogadores e pegando o jogador da equipe da Faze Clan então a Liquid ficou muito atenta nesses caminhos pelo que eu percebi se a Liquid defendeu muito na defesa deles o Apato Superior aqui a Faze tentou priorizar aquela defesa para o Lobby que acabou não funcionando exatamente vamos lá 6x4 então a Liquid pode ter a chance de vencer e garantir 3 pontinhos partir para o seu 13º ponto retalho é isso aí né isso vai para 13 pontos também então iguala com a Nip a Nip né que está com 13 pontos também que confusão está essa tabela olha se Liquid Nip já venceu mas Liquid e NTZ vencerem a gente tem todo mundo empurrando a Faze para o quarto lugar exatamente com 12 pontos ainda que acordou líder e pode dormir pode dormir em quarto lugar não estou dizendo que pode acontecer porque o jogo ainda não terminou mas ainda assim não está muito bom para eles não não porque olha a câmera da Valk ali retalha ninguém viu essa câmera o Ash vai quebrar a porta para tentar surpreender tem jogador marcado para tudo quanto é lado esse drone pode atrapalhar lá vem agora o Astro está dando uma olhadinha para todos os lados será que ele vai ver o jogador na frente dele agora assim ele ficou atrás do muro para se proteger retalha mas o Astro ainda está insistindo avançou na frente teve ainda um drone ficou desconfiado o PSK tinha posição ainda o Iona ainda avançado com a sua shotgun porque tem a vantagem com a sua shotgun nessa entrada do Bar do Sol tem disruptor de sinal passou um drone rapidamente mas ele consegue destruir será que ele vai conseguir surpreender já consegue quebrar ali o arame farpado do outro lado vai ter passagem mas olha só o perigo agora para os jogadores da Liquid não dá para encarar essa entrada vai tentar jogar uma C4 para ver se acerta não conseguiu foi destruído até antes de chegar tem trocação nas costas o Astro pega todo mundo retalha é uma double kill acaba sendo finalizado do outro lado são três jogadores contra quatro eles vão tentando surpreender fazendo de tudo para tentar ganhar essa rodada do time da FaZe porque se perder três pontinhos para a Liquid não pode vacilar mais o Mavi ainda está tentando explorar vai tentar buscar essas eliminações pela parte de trás ainda tem um avanço dos jogadores 44 segundos o cameraman do outro lado da cozinha uma granada de pulso eletromagnético vai acabando também com todos os dispositivos da defesa sexy cake marcando a posição afastado preocupado com esse avanço fica complicado ainda para o time da Liquid não vai ter como avançar desse jeito retalha está completamente dominado o cameraman está esperando a oportunidade para ir pela parte de fora ruxar e tentar quem sabe pegar as eliminações é isso que ele faz o cameraman vai por trás ainda tem uma shotgun ele consegue pela smoke vai tentando buscar todo mundo sexy cake consegue pegar mais uma olha só o trabalho vai surpreender agora o jogador consegue eliminar mais um impressionante mas agora no final quem é que leva retalha palu e sexy cake vão garantindo com todo mundo são 4 segundinhos o mavi sozinho quem será que leva o mavi meu amigo nos últimos segundos o mavi ainda leva a eliminação ele olha para trás do timing certo retalha ele seria possivelmente eliminado pelo palu e a gente vai vendo mais uma rodada para a face pode o empate ainda acontecer retalha meli possivelmente sim ele seria eliminado pelo palu porque o palu não sabia direito onde o mavi estava foi olhar até aquele corredor deu o vault para a área do jardim e o único lugar que ele poderia olhar naquele momento era dentro do bar azul olhou e ia encontrar ia ganhar a rodada finalizar uma rodada para a liquid que da metade para o final não estava nem um pouco legal câmera da valk marotada do lado de fora fez a diferença pelo menos imagino eu naquela eliminação do astro não sei se a liquid já tinha destruído ela ou não ou se o astro simplesmente falou vou dar a cara ali vou sair pelo escritório e vamos ver o que acontece vamos pagar para ver conseguiu duas eliminações depois se você escritório não ele saiu bar azul depois se você analisar ele mesmo ficou na dúvida de qual lado ele corria tentou ainda tomar o tempo mas nessa hora liquid fechou o cerco para cima dele mandaram todo mundo os três últimos jogadores para cravar e aí ele acabou sendo eliminado mas já trouxe a rodada a vantagem para a phase porque eram os dois jogadores que estavam pressionando o Iona o Iona até então não tinha muito o que fazer ele podia ser surpreendido a qualquer momento por um desses dois jogadores nessa hora o Iona continua no no bar rosa no bar do sol fica mantendo a vantagem pega uma eliminação depois quando o câmera chama a atenção do lado de fora ele pega através da smoke o sexo acerta uma bala impressionante em cima do Iona e já avança para dentro do bomb site junto com o Palu que vinha pela janela do bar rosa aí que acontece aquela troca de kills para tudo quanto é lado que a Liquid foi confiar totalmente na bala e quase deu para a Liquid a rodada mas a phase ainda ficou com com a vantagem ali com o Mavis saindo e escapando e o Palu ainda tinha uma gumai no pé dele era mais uma pressão e a velocidade reduzida também exatamente não ia dar tempo dele tirar a gumai e tentar fazer o plant por exemplo tem avanço rápido o cameraman é surpreendido pelo Nesk ele estava ali com quase metade da vida agora olha só o absurdo caçada rápida e funcionou e o cameraman sabia sabia da posição tanto que ele jogou a C4 mas de qualquer maneira a gente tem então aí cinco jogadores contra quatro a Liquid resolveu vir com tudo para cima para tentar surpreender é que a C4 não funcionou não pegou onde devia ou explodiu um pouquinho depois do Nesk passar e o Nesk só forçou para cima dele era um jogador solo por isso que o Nesk acabou indo para cima dele com o Sledge já conquistou uma vantagem até porque era um músico se tiver drone capturado pelo menos não vai poder movimentar ele exatamente e olha a preocupação do Ione o Ione quebrou o espelho negro do outro lado está desconfiado que vai ser entrada pela cozinha o drone já passou já viu ele pela câmera vai fazendo o prefire acha por cima junto com o Ion eles vão tentando ali defender através do lounge VIP Nesk fica de olho esperando oportunidade também de avançar pela varanda o Sexy Kick já quebra rapidamente pelo Barazul vai tentando se movimentar aos pouquinhos já coloca também sua gridlock pelas costas para evitar a rotação dos jogadores da defesa do time da FaZe Clan o tempo está passando minuto e quinze o Mavi está de pulso ainda com sensor cardíaco pode atrapalhar demais ainda até um possível plant do desativador vai marcando ali sua posição vendo se consegue encontrar ainda com o seu drone o Sexy Kick passa mais uma vez por esse lado o Ion olha só o Ion surpreende faz um strafe rápido e com o spray ele consegue eliminar o Nesk já não estava com muita vida então garantiu aí pelo menos uma eliminação e o domínio vertical continua da equipe da FaZe Clan e em cima do VIP o que é mais importante para a FaZe ainda porque não é nem aquele domínio mais atrasado é o domínio em cima do bombsite e a Liquid vai ter que tirar se quiser invadir aqui a cozinha exatamente vamos ver como é que vai ser agora 6x5 28 segundos quem será que pode levar melhor o Sexy Kick está marcando tem jogador na frente dele ele consegue trocar já leva a eliminação para cima do Mavi são três jogadores contra quatro Astro também na marcação superior vai ficar complicado vai tentando pegar desativador no chão Iona finalizado o PSK garante vai tentando buscar o Ion desce sofre muito dano fica complicado tá com a shot ele resolve recuar e surpreender o Moringa consegue garantir não vai ser exportado o Astro Retalha e quem será que leva é o time da Liquid garantindo três pontinhos então 13 pontos no total Liquid fica ali numa posição tranquila ainda na tabela e a FaZe aí com 12 pontos também fica tranquilo né Retalha apesar da derrota apesar da derrota ela fica só claro um ponto a gente está falando de uma derrota mas é um pontinho só atrás de Nip e também Liquid pode ser também um pontinho atrás da equipe da NTZ é uma briga também que pode influenciar se a gente considerar até na segunda metade Meli porque na segunda metade depois das disputas e critério para desempate o primeiro critério é o confronto direto então para uma segunda metade caso o Liquid e FaZe estejam empatados a FaZe tem que ter um resultado melhor do que um 7x5 para eliminar logo de primeira essa disputa então teria que vencer o segundo jogo no retorno por 7x4 com a trocação